Olá, eu sou Paulo Vítor de Aguiar e hoje nós falaremos sobre um dos personagens mais estranhos da Bíblia. Antes de entrarmos no vídeo, eu peço que você, por gentileza, deixe logo o seu like no vídeo, se inscreva também no canal, ativando as notificações para que quando eu lançar um vídeo novo você seja notificado quando ele for ao ar, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós falaremos sobre a história de Balaão, o famoso profeta que é conhecido pelo seu diálogo com a Jumenta, mas a história dele é muito mais interessante e muito mais misteriosa também do que esse simples detalhe. A figura de Balaão é apresentada dentro do livro de Números, a partir do capítulo 22 até o capítulo 25. E já aqui nós podemos notar algo muito interessante, porque esse trecho do livro de Números, ele é um trecho de um gênero literário bem diferente de todos os outros capítulos deste livro. Trata-se de uma história que é narrada em paralelo com o que acontecia com o povo de Israel naquele momento. Em nenhum lugar dessa sessão, por exemplo, nós vemos a costumeira fórmula E Deus disse a Moisés, que nós encontramos em todos os outros capítulos do livro. Sobre a história em si, ela nos conta sobre o rei de Moab, que angustiado com as consecutivas vitórias do povo de Israel, muito preocupado, mandou chamar um profeta conhecido na região para que ele amaldiçoasse o povo, para que o povo de Israel não tivesse vitória contra o povo moabita. Para isso, ele prometeu recompensar o profeta, no caso Balaão, com muitas riquezas e honrarias. Três problemas, então, surgem na pessoa desse profeta. Como ele conheceu o Deus verdadeiro, não sendo hebreu, o seu caráter enigmático e também o seu estranho dom profético. Quanto à primeira questão, a respeito do conhecimento do Deus verdadeiro, é possível que nós estejamos diante de um caso da revelação original de Deus a outros povos. Nós sabemos, por exemplo, na Bíblia que Deus se revelou a Abraão, mas antes de Abraão havia Melquisedeque, que já tinha conhecimento de quem era o Deus verdadeiro. Deus pode ter se revelado a outros povos e esse conhecimento de Deus pode ter se pervertido ali no meio do caminho. Importante ressaltar que Balaão era de Petor, que era uma cidade na região da Mesopotâmia, ou seja, o próprio berço da raça humana. Dali saíram a família de Abraão, os quais adoraram Adonai, e também saiu a família de Ló, que conhecia o Senhor, o Deus verdadeiro, mas que, com o tempo, os seus descendentes, no caso os Moabitas e os Amonitas, misturaram as suas crenças com as crenças de outros povos. Sobre o caráter de Balaão, ele era um paradoxo vivo, porque ele era uma espécie de profeta verdadeiro e falso ao mesmo tempo. A Bíblia diz que ele conhecia o Deus verdadeiro, se relacionava com o Deus verdadeiro, mas também ele era falso porque ele recorria a artes mágicas e era considerado também um adivinho. Balaão corrompia o seu dom em troca de proventos materiais. Ele se mostra então como um caso de estudo de um caráter bem estranho, mas o qual os seus aspectos mais amplos ainda podem ser bastante vistos atualmente. Sobre o seu aspecto profético, nós podemos ver que Balaão proferiu palavras de bênção sobre Israel e ele o fez inspirado pelo Espírito de Deus. Então, o que intriga muitas pessoas é como é que o Espírito poderia descer sobre um homem tão dividido assim, tão estranho. Porém, devemos nos lembrar que para Deus não há limitação. O Espírito desceu sobre ele e não por causa dele. O Espírito sobrepujou a vontade inicial colocada por Balaque, o coração de Balaão, para que ele amaldiçoasse Israel e em vez disso fez que ele abençoasse Israel. Aquele então que em seu coração desejava amaldiçoar Israel com fins mercenários é transformado em porta-voz de bênçãos prodigiosas. Só que, embora não tenha conseguido amaldiçoar o povo de Israel, alguns capítulos mais à frente nós vemos uma prova definitiva do seu caráter deturpado, pois ficamos sabendo no capítulo 31, verso 16, que ele evidentemente tinha conseguido aconselhar as mulheres de Moab e Midian a enganarem os filhos de Israel, trazendo assim uma praga, uma condenação para o meio do povo. Por fim, nós temos também três citações à sua figura no Novo Testamento. A primeira delas está no livro de 2 Pedro 2,15, falando sobre o caminho de Balaão, que diz que Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. A segunda é em Judas, falando sobre o erro de Balaão. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. E por fim, em Apocalipse 2,14, falando sobre a doutrina de Balaão. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Nós temos então mais três lições que podemos tirar dessa passagem. A primeira é que o caminho de Balaão é a aplicação de um dom espiritual, buscando fins lucrativos. O segundo, o erro de Balaão, é achar que a vontade de Deus pode ser evitada, com base em um aparente respeito ou honra à sua palavra. E por fim, a doutrina de Balaão é o conselho de arruinar o povo por meio da sedução. Obrigado mais uma vez, pessoal. Lembro-te mais uma vez que você deixe o seu like, por gentileza. Peço também que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E não deixe também de conferir outros envios aqui do canal. Um grande abraço e adeus!